Fala galera, tudo bom com vocês? Gente, tudo bacana! Gente, preste atenção, hoje eu vou surpreender uma fã minha O que? Não acredito! Hoje é aniversário dela e assim, eu vou aparecer na festa dela do nada O Felipe já resolveu tudo, né amor? Já tá tudo no esquema, ela não sabe de nada, nós vamos chegar lá de surpresa E vamos ver qual vai ser a reação dela Ai Felipe do céu, tô tenso Eita, tá tudo cedo Chega todo meu surto, minha filha, eu tremi Eu acho que eu tô mais nervosa que ela, claro né, porque ela nem sabe que eu vou Não faz sentido Partiu, bora Ó, eu tenho essa daqui que eu não sei se eu vou usar Que é essa camisa que a minha irmã querida, linda, me deu E quem é? Posso saber? Fala A Amanda Que linda! Ótimo! É bom usar calça, né? Assim, a calça só fica escorrendo Pra brincar, tudo Acho que é melhor O que que tu acha? Assim, eu tava pensando melhor em shortinho Não, um frio desse, tu quer usar short? É, o... Não! Agora tu se prepara pra nossa transformação Em 3, 2, 1 Prontas! Partiu, festa! Gente, cadê a emoção? Estou concentrada no balão Vocês tão muito desanimados Isabela, eu tô super animada pra te ver, tá? Já, já tô chegando ali E eu queria muito saber, gente Qual vai ser a reação dela? Qual seria a reação de vocês, assim Se eu aparecesse do nada? Conte a comida que chegou o bonde da pesada Parece que ela não come, gente Mas é magra de ruim mesmo Come muito E pra onde vai? Alguns momentos depois Já estamos aqui com a avó da aniversariante Que é cúmplice de tudo, gente Ela sabe de tudo do nosso plano Nossa, que eu tô nervosa É a sorte de levar a hora pra passear É cá e cá Vai aparecer no meu canal, tá vendo? Eu tô passada, chocada Dá um beijo E aí, galera? Não precisa ter ciúme, tá? Que a irmã te ama E você é minha irmã Olha, ele era meu namorado Mas não é mais O que aconteceu? Eu nunca vi menina tão ciumenta na minha vida Para de ter ciumenta assim, gente Ninguém pode estar lá comigo que ela fica assim É essa cara mesmo que ela faz Depois ela fala que não tem ciúmes Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fala galera, acabei de chegar aqui em casa, gente Filipe tupeidou No meio No meio do meu vídeo Gente, vocês ouviram? Não deu pra ouvir nada Ai, quando eu falo, tá vendo? Tá Gente, com todo respeito, deixa eu sair daqui Pra vocês não sentirem esse cheiro Ai, que raiva Enfim, galera A gente ia ter uma outra programação Pra hoje também Mas acabou que tá tudo parado Gente, tá tudo Minha mão congelando aqui também com esse açaí Deixa eu largar esse açaí aqui Que a minha mão já tá congelando, galera Mas enfim, gente Gente, o vídeo foi esse Eu amei muito conhecer a Bela Sério, foi muito legal Toda hora ela vinha, me abraçava assim Eu me sentia tão feliz, sabe? Eu amo conhecer vocês E é isso, gente Clica muito aí no like Que quem sabe no seu aniversário Eu não apareço também Já pensou? Beijo gigante E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau